Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é dia 12 de outubro, feriado, e eu pensei em gravar um vlog pra vocês, porque eu gosto muito de gravar vlog e eu parei de gravar faz um tempo. E, apesar de ser dia das crianças, eu pensei em fazer alguma coisa mais pro mês de outubro. E aí eu lembrei que tem dois quadrinhos aqui que eu quero muito ler, que são os quadrinhos do Ed Gein e um chamado Crime e Poesia. E eu também queria ver a série do Jeffrey Dahmer. E eu sou muito medrosa, muito, então eu tenho que assistir de dia, senão não funciona. E aí eu decidi fazer, então, pra vocês um vlog meu de rotina, mas lendo e assistindo True Crime. Como são dois quadrinhos, eu acho que super rola de ler hoje. Tecnicamente... Tô falando... Tô me secando apressada porque eu tô falando com vocês e aí fica tudo molhado. Vou passar protetor solar agora. E aí eu acho que dá tempo, sim, de ler os dois quadrinhos e pelo menos começar a série. Mas, assim, se duvidar eu termino. É que eu não vi quantos episódios que tem. Mas como a galera super maratonou, eu tô achando que vai dar. Tem outras coisas que eu preciso fazer, tipo, editar vídeo, fazer capa de alguns vídeos que já estão prontos. Preciso gravar alguns também. Provavelmente eu vou ler coisas que não, esses dois livros. Mas o importante é que nesse vlog a gente vai ter esse escopo. E aí agora são quase 10 horas. Eu já acordei faz tempo. Na verdade eu acordei às 6 da manhã. Aí eu falei, ah não, gente, é feriado. Aí eu dormi um pouquinho mais, até 9 e pouquinho. Só que aí eu acordei e descobri que eu não tinha pão em casa. E eu fiquei enrolando agora, deitada na cama, mexendo nas redes sociais. Pra enrolar mesmo, porque eu tava com preguiça de sair pra comer. Então agora eu vou na padaria comer alguma coisa. E na volta eu vou passar no mercado pra comprar pão e tal, pros próximos dias. E aí eu acho que eu já vou levar o quadrinho pra padaria comigo. Que aí daí eu vou lendo lá, enquanto eu tomo meu café. E aí eu levo vocês comigo. Vamos ver como vai ser. Legal porque hoje fez um solzinho. E aqui em São Paulo, tipo, não faz sol direito. Assim... Não anda desde setembro, porque em setembro também não fez muito sol. Então não é uma boa referência. Mas tá muito difícil. Então, pelo menos a gente pega um pouquinho de vitamina D na rua. Vamos comigo? Gente, voltei da padaria. Lá eu só consegui ler os primeiros dois capítulos de Ed Gein. E não sei se eu falei, acho que não, pra vocês. Que Ed Gein é o cara, né? O caso real. Que inspirou o livro e o filme Psicose. Que eu já resenhei aqui no canal. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Nos cards, apesar de que faz bastante tempo. Sempre tenho medo de indicar resenhas antigas. E... E é legal porque o quadrinho começa no filme. Começa com o Hitchcock dando uma entrevista sobre o filme. E aí vai pra um flashback pra quando o Ed Gein nasceu. Além da resenha desse livro. Eu também fiz... Eu falei de um livro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque tá no alto. Eu sou pequena. Não consigo dar zoom. Não sabia que não dava pra dar zoom. Desse lado aqui. Enfim. A questão é... Tem um livro que é sobre os bastidores de Psicose. E eu falei dele. E no quadrinho também fala de algumas coisas. Tipo, algumas superstições e coisas. Que o Hitchcock fez ao redor do filme. Pra que ele não... Pra que a galera não se desse spoiler. Porque a grande questão sobre Psicose é o final, né? Sem contar... Aqui o spoiler. Mas enfim. Eu só sei que tá um calor muito gostoso. Então eu... Vou pegar alguma coisa pra beber. E vou descer pra área comum do meu prédio. Só subir. Porque eu precisava trazer as compras aqui pra cima. Mas eu vou tentar então terminar esse quadrinho lá embaixo agora. Tentar pegar um pouquinho de vitamina D. Porque tá difícil mesmo. Recentemente. E eu já tive deficiência de vitamina D. Então vejo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu li só mais um cap... Eu li só mais um capítulo e voltei aqui. Porque eu lembrei de duas coisas que estavam relacionadas. Primeiro que... Eu também acho... Sei lá. Eu sei que é baseado numa história real. E você não pode alterar a história real. Mas eu acho que algumas coisas que a gente coloca nas histórias reais são um pouco nossas, né? Da nossa interpretação da história. E aí, esse quadrinho, ele dá muito a entender que toda culpa... Não culpa. Mas toda a criação do imaginário do Ed, que levou ele a ser um psicopata, tem a ver com a mãe dele. E eu não acho que esteja errada essa presunção, pelo começo da história de que, tipo... Tem... A morte da mãe dele é o fator disparador dessas mortes. E tem um outro fator envolvendo a morte da mãe dele, que eu não vou contar aqui. Porque senão perde a graça do filme, do livro, etc. Mas eu acho também esse seu único... A única coisa que sustenta a história, muito fraca. Na criação do Ed, assim, no desenvolvimento dele, sabe? Tem um outro fator, ele é abusado sexualmente. E essa história é muito breve. É muito breve. Eu acho que a gente ainda vai ter o desenrolar dessa história. Talvez tenha mais alguma coisa que volte pra parte do abuso. Mas o abuso sexual tem dois quadros, sim, só. Eu acho que deveria ter mais espaço. E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês é... Que o Ed Geigler era conhecido porque os pais dele tiveram açougue. E ele usava as técnicas do açougue de tirar couro, de abrir os corpos, separar os órgãos e as carnes. Ele usava essa experiência pros seus assassinatos. Então, quando ele foi descoberto, encontraram máscaras de peles humanas. Encontraram roupas feitas com as peles humanas. Encontraram, tipo, caixas com partes de corpo, tipo, narizes, sabe? Tipo, então foi bem macabro, assim. Não à toa ele é tão famoso, sabe? Foi uma coisa que chocou muito a galera. Mas, enfim, deixa eu ir lá agora. Gente, voltei da padaria. Lá eu só consegui ler os primeiros dois capítulos de Ed Geigler. E não sei se eu falei, acho que não, pra vocês que Ed Geigler é o cara, né? O caso real que inspirou o livro e o filme Psicose, que eu já resenhei aqui no canal. Então, vou deixar aqui pra vocês nos cards, apesar de que faz bastante tempo. Sempre tenho medo de indicar resenhas antigas. E é legal porque o quadrinho começa no filme. Começa com o Hitchcock dando uma entrevista sobre o filme. E aí vai pra um flashback pra quando o Ed Geigler nasceu. Além da resenha desse livro, eu também fiz... Eu falei de um livro aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque tá no alto. Eu sou pequena. Não consigo dar zoom. Não sabia que não dava pra dar zoom desse lado aqui. Enfim. A questão é, tem um livro que é sobre os bastidores de psicose. E eu falei dele. E no quadrinho também fala de algumas coisas. Tipo, algumas superstições e coisas que o Hitchcock fez ao redor do filme. Pra que ele não... Pra que a galera não se dê esse spoiler. Porque a grande questão sobre psicose é o final, né? Sem contar aqui o spoiler. Mas enfim. Eu só sei que tá um calor muito gostoso. Então, eu vou pegar alguma coisa pra beber. E vou descer pra área comum do meu prédio. Só subir. Porque eu precisava trazer as compras aqui pra cima. Mas eu vou tentar, então, terminar esse quadrinho lá embaixo agora. Tentar pegar um pouquinho de vitamina D. Porque tá difícil mesmo, recentemente. E eu já tive deficiência de vitamina D. Então, vejo vocês daqui a pouco. Tentar pegar um pouquinho de vitamina D. Tentar pegar um pouquinho de vitamina D. Gente, eu tô na página 120 agora do quadrinho. Basicamente, a linha do tempo começa lá com Alfred Hitchcock. Aí tem um flashback pro nascimento do Ed. A gente acompanha a vida dele tonologicamente até a morte da mãe dele. E aí, a gente tem um salto no tempo direto pro crime em que ele é pego. E aí, começou a ventar muito aqui e o sol tá indo e voltando. Enfim. E aí, tem algumas situações. A mãe dele colocada como uma madrona bizarra, que é muito temente a Deus e que, tipo, faz um inferno na terra, na vida das pessoas ao redor dela. Porque ela acha que tudo é pecado, que tudo tá errado. E eu entendo que essas pessoas existem. Eu não tô falando disso por ser uma personagem feminina. Mas eu achei uma personagem muito maniqueísta. A mãe dele não tem nenhuma qualidade. Tipo, se a gente forçar muito a barra, a gente pode dizer que ela gosta muito dos filhos. E, tipo, fez isso pelo bem deles. Mas isso é muito força a barra. E o próprio pai, assim. Tipo, o pai, ele é um homem fraco, assim, no sentido mesmo de encarar essa mulher. Algumas poucas vezes ele bate nela, pelo menos aqui no quadrinho. Mas é porque ele também é alcoólatra. E ela, tipo, acaba com ele várias vezes. E aí, fica parecendo, tipo, que ele é uma pessoa mais humana do que ela. Sei lá, eu achei muito complicada essa relação. Sendo que o livro, quando fala do nascimento do Ed, mostra ela já sofrendo por não ter uma mulher perto dela. Por se sentir muito violada pelo marido. E aí, eu fico pensando como que essas duas pessoas se casaram. Tipo, não sei. Me faltou alguma conexão. Eu sei que as pessoas que têm personalidades e jeitos muito diferentes se casam. Mas, não sei. Ficou meio estranho pra mim isso, sabe? E eu acho que o quadrinho peca um pouco. Não mostrar nada positivo dessa mãe. Mas, bom, agora eu tô já no assassinato que ele é pego. É um assassinato que, de certa forma, tem a ver com a morte da mãe dele. E agora eu vou continuar. Eu acho que agora vai, provavelmente, ou mostrar o caso até o final. Ou vai dar um flashback pra mostrar os casos anteriores. Porque ainda tem metade do quadrinho. Vou te mostrar pra vocês. Volto mais tarde. Eu li só mais um capítulo e voltei aqui porque eu lembrei de duas coisas que estavam relacionadas. Primeiro, que eu também acho, sei lá. Eu sei que é baseado numa história real e você não pode alterar a história real. Mas eu acho que algumas coisas que a gente coloca nas histórias reais são um pouco nossas. Da nossa interpretação da história. E aí, esse quadrinho, ele dá muito a entender que toda a culpa... Não culpa. Mas toda a criação do imaginário do Ed, que levou ele a ser um psicopata, tem a ver com a mãe dele. E eu não acho que esteja errada essa presunção pelo começo da história de que a morte da mãe dele é o fator disparador dessas mortes. E tem um outro fator envolvendo a morte da mãe dele que eu não vou contar aqui porque senão perde a graça do filme, do livro, etc. Mas eu acho também esse ser o único... a única coisa que sustenta a história, muito fraca. Na criação do Ed, no desenvolvimento dele, sabe? Tem um outro fator, ele é abusado sexualmente. E essa história é muito breve, é muito breve. Eu acho que a gente ainda vai ter o vim rolar nessa história. Talvez tenha mais alguma coisa que volte para a parte do abuso. Mas o abuso sexual tem dois quadros, sim, só. Eu acho que deveria ter mais espaço. E aí, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que o Ed Geigler era conhecido porque os pais dele tiveram um açougue. E ele usava as técnicas do açougue de tirar couro, de abrir os corpos, separar os órgãos e as carnes. Ele usava essa experiência para os seus assassinatos. Então, quando ele foi descoberto, encontraram máscaras de peles humanas. Encontraram roupas feitas com as peles humanas. Encontraram, tipo, caixas com partes de corpo, tipo, narizes, sabe? Então, foi bem macabro, assim. Não à toa, ele é tão famoso, sabe? Foi uma coisa que chocou muito a galera. Mas, enfim, deixa eu ir lá agora. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui de volta. É uma e pouco da tarde. Hoje eu tô gravando esse vlog no celular, então eu não consigo olhar. Eu concluí a leitura de Ed Gein. E fazendo aquelas ressalvas que eu fiz com vocês durante toda a leitura, tem mais uma ressalva que eu quero fazer. Tem um momento aqui em que a gente vê o Ed lendo uma matéria sobre transexualidade. Esse fator específico, ele não aparece no final, naquela parte que apareceu no último insert. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui no final tem alguns fatos em que os quadrinistas, que são o Harold Chester e o Eric Powell, falam quais coisas que eles realmente tinham provas de que aconteceram coisas mais que parecem preenchimentos, né? Então, aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, eu vou ler o primeiro pra vocês. Nas páginas 14 e 15, os comentários de Alfred Hitchcock são estados a partir de uma famosa entrevista conduzida pelo renomado cineasta e crítico francês, François Truffaut. Então, tem essas fontes. E a gente não tem uma fonte de que o Ed realmente tenha lido essa matéria sobre a primeira pessoa a fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Mas eu acho essa cena, ela um pouco problemática do ponto de vista de que existe no imaginário popular uma ideia de que pessoas transexuais, por causa de problemas psicológicos, teriam essa tendência psicótica. E que essa tendência psicótica, principalmente, estava ligada a essa transexualidade. Então, eu acho isso muito complicado de ser colocado, ainda mais algo que não é tratado muito bem, depois fica ali meio jogado em meio a todas as questões. Depois que eu terminei de ler, eu coloquei a roupa de cama pra lavar, fui tirar a roupa que eu tinha colocado pra lavar ontem, que estava no varal, dei uma varridinha aqui no quarto, vocês viram que ele estava arrumadinho aqui no último take. Eu gosto de intercalar leituras com tarefas, porque às vezes, se eu fico muito tempo sentada lendo, eu me canso. O fato de eu me levantar e movimentar ajuda bastante durante o dia, quando eu tenho coisas pra fazer. E aí, eu coloquei pra ouvir o Modus Operandi, o podcast, o episódio sobre o Edgain. Eu nunca tinha ouvido o Modus Operandi, mas como eu sabia que era um podcast que já tem muitos episódios, eu falei, é impossível elas não terem feito um sobre o Edgain, é a minha chance de conhecer o podcast das meninas. E eu ouvi. Ele não trouxe muitas informações diferentes do que eu já sabia a respeito do caso, mas o que eu achei muito interessante foi a contribuição da Carol e da Mabê, se eu não me engano esse é o nome dela, pra esse debate da questão da transexualidade. Porque elas vão falar exatamente isso. Existe a possibilidade de Ed ser transexual e sentir culpa, e de não entender o seu desejo de se colocar como mulher no mundo? Existe. Mas também existe uma relação dele com a mãe, em que a mãe queria que ele fosse garota desde que ele nasceu, e que pode ter causado nele uma questão psicológica muito forte, que não significa que ele fosse transexual, mas que ele sofria por não ser mulher. E aí, tudo que ele faz, então ele fala, aqui no quadrinho aparece, ele fala que ele disse sobre isso, sobre ele ter tentado mutilar o pênis, sobre ele se vestir com as partes de mulheres, como tudo isso pode ser fruto do trauma, e ele ser uma pessoa cis, um homem cis, né? Então, eu queria fazer essa reivindicação. Mas eu acho que o quadrinho, ele tem uma dinâmica muito interessante, de momentos históricos. Ele começa pelo filme, aí ele faz, então, um flashback pro crime, em que o Edgain é descoberto, aí a gente descobre um pouco mais sobre como ele convivia com aquela galera, com o pessoal da vila dele mesmo, antes e depois da morte da mãe. Mas eu gosto muito de como é feito aqui, ali, no tempo desse quadrinho. Porque a gente tem, então, como eu tinha dito, a gente começa com o Hitchcock, aí a gente tem um flashback pro nascimento da Edgain, depois a gente tem um fast forward, né? A gente vai pra frente, até o momento, assim, da morte da mãe dele, a gente pula pro primeiro crime, que ele é descoberto. Olha ali, as roupas que eu coloquei pra lavar estão limpas agora. E aí, a gente vai ter, a partir da investigação desse primeiro crime, a descoberta de como foi a vida dele ali, enquanto a mãe dele já estava morta, e ele continuou vivendo nesse povoado, como ele se relacionava com as pessoas. E a gente vai ver que, muitas vezes, ele admitiu os crimes na brincadeira e as pessoas não perceberam, porque ele era muito visto como incapaz, como fraco, como bobão, como emocionalmente muito dependente, e que as pessoas tinham muita dó dele. E aí, é muito interessante, um debate que a gente pode fazer do pacto narcísico da branquitude, né? A Cida Bento fala isso no livro dela, que eu já resenhei aqui. Mas a branquitude, ela tá tão protegida dos crimes que comete, que ele pode falar que cometeu um crime e ninguém suspeitar de que é verdade. Se isso acontece com uma pessoa negra, dificilmente vão dar risada e vão achar engraçado, sabe? Então, é interessante colocar esse elemento do jogo. Também aproveitei que eu tava fazendo as coisas na lavanderia, etc., peguei a cadeira e fui pegar o livro pra vocês verem. É esse aqui, Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, de Stephen Rebello. E esse livro aqui, ele virou um filme que chama Hitchcock, que é sobre os bastidores. E eu lembro que, assim, além de ter muitas questões sobre a personalidade do Hitchcock, que era alguém bem difícil de lidar, tem muitas coisas interessantes sobre como ele gravou. Então, por exemplo, tem um momento em que ele vai gravar o ponto de vista de um personagem, e o Hitchcock não queria que quem tá assistindo percebesse quem é o personagem pela altura. Então, ele gravou metade das cenas do ponto de vista de uma pessoa altíssima, de uma modelo, e a outra metade ele contratou uma pessoa com nanismo pra que o ponto de vista ficasse confuso e as pessoas não pudessem deduzir quem é. Também aproveitei a cadeira pra pegar. Eu gosto de mídia física, eu tenho alguns DVDs aqui em casa. Um deles é Psicose, do Hitchcock. Do Hitchcock eu só vi dois, acho que eu só vi Psicose e o Janela Indiscreta. Psicose foi o primeiro que eu assisti, é um filme sensacional, eu recomendo demais. Lendo o quadrinho também eu descobri que não só o Norman Bates de Psicose é baseado no Edgall, como também o Massacre da Serra Elétrica e o Silêncio dos Inocentes, né, o Buffalo Bill e eu não me lembro o outro personagem. E aqui, que vocês já tinham visto, né, o meu livro de Psicose da Darkside que inclusive conta com várias imagens do filme porque apesar do romance do Robert Bloch ter feito sucesso, o Alfred Hitchcock conseguiu um outro feito já em cima disso, né. Enfim, eu não sabia que eu tinha tanta coisa sobre um único... Aqui, achei as fotos, eu tava passando as fotos e aí eu não achava nenhuma... Ai, gente, eu perdi de novo a foto, vou ver se eu encontro. Mas enfim, eu tava olhando aqui as coisas em casa e eu não sabia que eu tinha tantas coisas sobre esse caso aqui, ó, por exemplo, o grito, né, na cena famosa do banheiro da apunhalada. Não sabia que eu tinha tanta coisa sobre Edgall, e por mais que vocês já conheçam a história do Ed, o podcast das meninas do Modus, eu acho que ele organiza muitas coisas, ele junta informações de muitos lugares e é bem legal que ele faça isso, sabe? Também gostei que o quadrinho consegue falar do filme, falar do caso e falar do livro, né? Então achei bem massa mesmo. Agora, como eu mostrei pra vocês, eu vou ler Crime e Poesia. Esse aqui, eu vi na época que a Darkside me enviou, inclusive, também com os marcadores igual o Edgay, que eu mostrei também, vou mostrar pra vocês num próximo take. Falou que era o crime, é uma história real também, né? Evidentemente, mas falou que era o crime mais famoso dos Estados Unidos do século. Não sei o nome da pessoa em questão, não conheço o crime, mas depois eu vou dar uma olhadinha se as meninas do Modus Operandi fizeram sobre ele, porque aí também eu incluo mais um episódiozinho aqui e consigo ir fazendo minhas tarefas. Agora eu vou começar a ler um pouquinho. Mentira, eu vou... Eu vou tirar a roupa da máquina de lavar e depois eu vou ler um pouquinho. Eu olhei pra lá e lembrei. Então, vejo vocês daqui a pouco. E aí Oi, pessoal! Agora são 20 para 7. Eu terminei crime e poesia. Esse quadrinho aqui foi um pouquinho mais difícil de ler, porque ele é mais denso, além de ser mais longo. Ele tem 460 e poucas páginas. Ele não é exatamente... Eu não sei dizer se não é exatamente um true crime, na verdade, porque eu não sei dizer o que define um true crime. Mas aqui a gente vai ter a história de um garoto que se envolve ali com gangues do bairro e ele tem um pai que é cego. E quando ele é pela primeira vez descoberto pela polícia nos crimes que eles cometiam, o pai decide falar pra ele que ele já esteve preso, estão com tais passados, pra que o moleque dedure os caras que estavam com ele ao invés de pegar essa coisa sozinho. E aí ele tem que contar pro filho que ele mentiu sobre o motivo por ele ser cego. e aí ele conta que ele ficou cego porque ele recebeu um tiro por causa de um desses também delitos, né? E aí o livro se passa contando essa história. Só que aí nessa prisão, né, em que o cara tá, se não me engano, porque ele furtou alguma coisa, esse pai, ele vai conhecer o Leopold, Nathan Leopold, que é famoso porque ele e o Loeb, né, eles são conhecidos como o Leopold e o Loeb foram um casal LGBT que sequestrou e matou um jovem se não me engano ele tinha 16 anos e eles queriam a brisa deles é que eles eram tipo super ricos e muito inteligentes e eles queriam fazer o crime perfeito. E aí eles são pegos eles são presos e pelo menos pelo que conta aqui no quadrinho o Loeb meio que apunhala o Leopold pelas costas acaba tipo delatando ele e tal enquanto ele nunca faz isso. É interessante porque eu fui procurar no podcast e o Modos Operantes pelo menos não encontrei nada mas eu encontrei um outro que chamava Mil e um Crimes eu comecei a ouvir mas eu achei a narrativa muito chata ela é interrompida muitas vezes pra alguns comentários que eu acho que não acrescentam em nada pra alguns comentários mais técnicos assim de ah é assim que se fala tá correndo tal coisa e que eu acho que poderiam ser facilmente cortados na edição não vejo sentido pra terem mantido não vou ouvir mais uma hora de um podcast que os 15 minutos primeiros que eu escutei não gostei muito mas o que diz ali que não tá aqui porque o Loeb não é muito explorado é o fato de que o Loeb e o Leopold eles meio que funcionavam como opostos porque o Leopold ele era muito inteligente mas ele era muito tímido e muito fechado em si próprio enquanto o Loeb era muito sociável então eles operavam de uma forma conjunta e a própria amizade deles dessa coisa de se associar do outro então eles não conseguiam se entender mais como indivíduos eu acho bem interessante isso do ponto de vista psicológico dos personagens que são pessoas reais mas que aqui se tornam personagens e aí tem uma outra coisa que aqui é bem pincelado e que também as meninas comentaram nesse podcast que é o fato de que eles tinham um relacionamento homossexual e que também tava atravessado por questões do BDSM então eles tinham uma relação também de senhor escravo dentro do relacionamento e que é só pincelado mas eu acho que já dá um pouco desse tom de dominação interna e de como eles se enxergavam enquanto essa dupla esse casal e aí aqui o pai dessa relação vai estar sempre então dialogando com o filho e contando essa história dele na prisão e como a gente viu o Leopold ele era muito inteligente ele foi a primeira pessoa a se formar numa faculdade tal x lá com 17 anos sabe era prodígio mesmo e ele ensina então o pai desse moleque a lembrar ele e apresenta pra ele o inferno de Dante então a gente passa quase todo o livro com uma grande intertextualidade do inferno de Dante muitos trechos não só dele mas de poetas mais clássicos da língua inglesa como o Yates então ele acaba se tornando bastante denso eu ainda não sei o que eu achei desse quadrinho tanto é que eu terminei de ler aí eu fui tomar um banho e tal pra ver se eu conseguia pensar um pouco porque eu achei a experiência de leitura bastante cansativa bastante exaustiva apesar de ele ter capítulos então isso facilita um pouquinho pra gente poder parar essa leitura eu lia dois capítulos aí vinha lavava louça lia dois capítulos tirava roupa da máquina de lavar enfim fui fazendo isso durante o dia né fiquei bem desaparecida por aqui mas de qualquer forma eu acho que é um quadrinho que tem um traço muito mais detalhado que o anterior e eu acho que ele toca em assuntos sociais também muito interessantes porque a gente tem os privilégios dentro da prisão a gente tem um debate sobre a arquitetura da prisão em panóptico pra fazer essa coerção psicológica dos personagens enfim eu acho que ele é um quadrinho cheio de referências e o quadrinista escutou essa história do filho do cara que ficou na cela com o Leopold então eu achei interessante também a gente ter um pouco esse parâmetro no final e algumas imagens né então esse aqui seria o pai do cara e ele pelo que eu entendi aqui e esse aqui né riso mate riso esse aqui seria o cara que ficou preso com o Leopold mas o crime dele em si apesar de ser um true crime não é um assassinato não é uma coisa assim era um furto e aí teve então esse desdobramento de conhecer outro criminoso que de fato tinha essa relação eu dei uma olhada também e descobri que os episódios de Damer tem uma hora e são dez episódios então não vou conseguir ver tudo hoje mas o que eu vou fazer é prolongar esse vlog para pelo menos vocês saberem o que eu achei da primeira temporada da série agora eu acabei de pedir uma pizza então eu vou provavelmente adiantar a ver na série muita gente falou não coma enquanto vê Damer eu tenho um palpite como vegetariana de que as pessoas que falaram isso comem carne e aí mesmo que você não esteja evidentemente comendo carne de pessoas carne humana a textura o visual acaba se parecendo tanto é que pelo trailer a gente já vê que ele oferece para as pessoas carne humana então eu acho que comer uma pizza de queijo não vai oferecer risco a Bárbara do Futuro volta aqui para falar para vocês se ofereceu ou não gente eu acabei de ver os dois primeiros episódios não sei se eu vou ver mais hoje mas tinha algumas considerações que eu queria fazer a série começa exatamente igual o primeiro quadrinho que eu li hoje ele começa pelo crime que fez o Jeff Damer ser preso e aí a gente tem um flashback que não é um flashback muito ordenado a gente tem uma mistura de cenas dele criança e aí toda a problemática interna eu acho um pouco preguiçosa essa leitura de que serial killers existem porque as infâncias deles foram traumáticas e eu não estou dizendo que isso não significa que tenha sido por isso mas me parece que é a leitura mais fácil não a leitura mais profunda ou sabe entendo o que eu quero dizer e eu não estou minimizando o impacto que a infância tem na vida da pessoa mas enfim achei curioso por causa dos três livros que eu li hoje e aí vai mostrar os crimes e eu vi muita gente falando que o interessante do Damer da série mostra muito do pacto narcísico como ele se apoia no fato de que a branquitude dele protege ele dos crimes que ele cometeu da própria suspeita na série ele tem uma vizinha negra que suspeita dele desde sempre e eu não sei se essa vizinha existiu mas eu gostei muito dessa personagem quero ver se mais pra frente de alguma forma a gente descobre tipo naquelas cenas pós-crédito que dizem que aconteceram com os personagens depois e e é interessante porque eu vi muita gente falando que as vítimas favoritas dele eram homens negros mas eu acho que é um pouco mais amplo acho que são homens racializados logo no segundo episódio a gente vê uma relação com um garoto asiático e eu falo garoto porque era um garoto de 14 anos então não é só uma questão de assassinato tem muito mais coisa aqui me parece também e aí o Damer ele é gay me parece também que tem uma parada de sexo que nunca se realiza pelo menos até agora dá a entender que ele não se relacionou com nenhuma dessas pessoas sabe que teve uns beijos teve uns abraços mas não passou muito disso e aí tudo isso voltado muito para uma infância com muitas dificuldades de se relacionar com os amigos então quem dirá é de uma forma romântica mas uma outra coisa além da questão dos racializados que eu não ouvi falar dessa forma eu sempre ouvi falar a galera falando ah ele tinha como preferência homens negros e aí eu acho que é uma questão de a gente muitas vezes trata pessoas asiáticas como brancas mas uma outra coisa que é interessante pelo menos na série é como ele se utiliza da questão LGBT para manter as pessoas longe então tem um policial que fala assim ah não tem coisas estranhas aí e ele fala assim ah se vocês vão se contaminar não fica tranquilo então ele consegue compreender o preconceito muito bem e utilizar a favor dele no dia em que ele é pego ele mesmo fala ah a gente estava fazendo umas coisas de gay porque o cara estava com uma algema então ele tenta levar esse estereótipo de que gays e feministas são todos dessa galera que faz sexo impuro ele tenta usar isso para afastar os policiais nesse caso em específico não funciona mas no episódio seguinte eu mostro funcionando então é muito interessante na real ver como essas narrativas vão sendo criadas eu acabei ficando mais curiosa para ler o quadrinho da Darkseid né o meu amigo Dumber que salvo engano foi um dos primeiros quadrinhos da Darkseid e aí ele é escrito por um colega de classe do Dumber que quando o Dumber é preso decide rememorar então esses anos da infância dele enfim volto quando assistir mais oi pessoal tudo bem hoje é terça-feira dia 18 tudo é certo nos meus planos eu consegui editar a tempo vocês estiverem vendo no dia que esse vídeo vai ao ar sim eu estou gravando no dia que ele vai ao ar eu terminei de ver Dumber ontem dei uma maratonada nos últimos 5 episódios porque no final de semana que eu achei que eu ia conseguir assistir eu não consegui eu fui num festival recebi visitas enfim e eu queria fazer um dar uma passadinha e alguns comentários que eu percebi que eu não fiz antes eu queria comentar que aqui em Edgain a gente tem ao final uma parte que também menciona a escrita do livro pelo Robert Bloch então mostra um pouco das consequências na cultura popular na cultura da sociedade mesmo que esse crime teve e tem uma coisa interessante que é que na defesa do Edgain a gente tem uma análise de que ele teria blackouts durante enquanto cometia os crimes e que muitas pessoas especulavam que eram problemas psicológicos ao mesmo tempo que é muito problemático a gente tentar psicologizar todas as pessoas que cometem crimes como se isso não pudesse ter sido feito em sua consciência também é muito complicado a gente achar que não existem pessoas que não necessariamente cometem crimes porque tem questões psicológicas mas que por terem questões psicológicas a relação delas com o crime é diferente que cometeram ao meu ver a impressão que a história passa é que o Edgain ele tinha uma culpa muito grande pelo que ele estava fazendo então esses blackouts para mim são blackouts que me lembram muito as relações de trauma de realmente apagar da sua memória para se preservar de um sentimento de uma relação e aí eu não sei como isso na psicologia pode ser tratado ou em que momento se isso tem a ver com uma psicose com uma neurose mas pelo menos é a impressão que me deu e eu queria também comentar que com exceção do momento em que os policiais encontram as partes dos corpos na casa da Edgain não existe nada gráfico a gente tem no máximo ali o momento em que ele aprende com os pais a mexer nos corpos de animais mas eu acho que também isso é bem breve aqui no creme e poesia também a gente não tem nada violento ele é ainda menos explícito eu queria deixar isso bem claro para as pessoas também saberem o que elas podem ler ou consumir sem se sentirem mal com relação a Dummer eu quero começar por aí eu sou uma pessoa muito medrosa e eu não senti medo de Dummer como eu geralmente sinto de filmes de terror mas eu vi ele assim dividido em quatro dias em dois dias que eu vi Dummer eu tive pesadelos no sentido de que eu tenho muito principalmente pesadelos como se eu tivesse acordado e tivesse acontecendo alguma coisa na minha casa tem um nome isso esqueci agora e eu senti duas vezes eu tive esse sonho de acordar e ter alguém dentro da minha casa ter alguém na porta e aí eu não conseguia nem me levantar para me defender de alguma forma nem nada é o pior tipo de sonho que tem e eu acho que vem muito dessa atmosfera que a série cria de tensão dentro do ambiente doméstico porque a gente não tem coisas muito explícitas também a gente tem só nesse momento em que a polícia descobre o que ele está fazendo então revela toda a parada mas quando a gente fica sabendo dos crimes acontece da gente ver o Dummer entrando entrando num quarto e depois a gente vê o corpo da pessoa deitada na cama mas a gente não vê o movimento da violência em si nem a parte em que ele mexe muito com os corpos eu acho que as poucas partes que a gente vê algo mais explícito da série Dummer como por exemplo uma hora que ele vai cozinhar um dos pedaços de pessoa se você não souber que é uma carne humana passaria muito por um cozinhar com carne animal e aí é claro que para algumas pessoas isso faz diferença para outras não estou comentando aqui nesse ponto inclusive até dar um feedback para vocês eu comi jantei almocei fiz sobremesa assistindo Dummer e não me senti incomodada em nenhum momento então acho que o desconforto da série vem realmente do consumo de carne por causa da aproximação de cheiros cores e tal até porque tem um momento em que o Dummer serve para a vizinha dele um hambúrguer um lanche um sanduíche que parece que é feito de carne humana a gente deduz mas a gente não tem essa resposta aí eu queria passar para duas coisas muito interessantes dessa série eu acho que dos episódios quatro cinco ali em diante ela cresce demais porque eu acho que existe uma escolha consciente de direção e roteiro de tirar o foco do Dummer e colocar o foco nas vítimas então ali no episódio quatro cinco a gente tem uma virada muito interessante em que a gente vai ver o Dummer sendo acusado de abuso de menor de um cara que ele não chega a matar que consegue fugir e ele é solto ele fica preso por pouco tempo num regime semiaberto existe uma questão ali da seletividade penal então o juiz não chega nem a esconder ali pelo menos na série diz ah você me lembra muito meu sobrinho que também tinha questões com álcool então eu vou te ajudar então assim é claro que uma pessoa negra não lembraria o sobrinho dele é claro que um asiático não lembraria o sobrinho dele e o próprio juiz se mostra muito intolerante em ouvir a versão da família da vítima porque são descendentes agora não me lembro se são do Vietnã ou do Lau porque a gente tinha uma confusão na série por causa de xenofobia e agora eu me confundi também mas ele é o imigrante ele em si é um imigrante que veio e os filhos nasceram nos Estados Unidos né então ele tem muito do sotaque muita dificuldade de falar língua inglesa e o juiz se mostra muito cansado e sem vontade ao desejo de ouvir ele mais pra frente a gente tem o envolvimento do movimento negro principalmente por parte de um reverendo na investigação do caso da Amher e na tentativa de reparar o que é possível né apesar de nem tudo ser com as vítimas e é bem interessante porque ao mesmo tempo que o movimento negro tá se assim se fazendo tudo que é possível pra conseguir o máximo de justiça também existem uns momentos em que os próprios negros tem preconceito com os essa família de asiáticos então a gente percebe que existem muitas nuances dessa relação e mesmo as pessoas brancas e que são violentas né a questão policial por exemplo os policiais que são principais ali no caso que rondam a área da de onde dorme de onde mora o Damer eles são primeiramente expulsos da corporação mas muito por causa da questão da visibilidade que o caso tem eles conseguem voltar e assim eles foram afastados sendo remunerados então eles nem precisariam se esforçar muito mas aí quando eles retornam eles passam a fazer trotes mandando esse cara voltar pegar seu barquinho volta pro LAL volta pra onde você veio toda aquela pataquada que a gente conhece e a gente tem pra mim pelo menos eu tive a certeza de que essa construção política ela se dá de uma forma muito consciente porque a gente tem essa vizinha negra que é a Glenda ela que fez as diversas reclamações que tentou de tudo pra fazer alguém ver o que tava acontecendo com o Damer primeiro que ela sofre uma retaliação da polícia então a filha dela comete uma pequena agressão e ela é presa em evidente retaliação ao que a mãe dela vem fazendo e depois a gente tem um momento em que ela fala que o que incomoda ela é que esses serial killers eles são protagonistas de suas histórias e que nunca se dá a fala a vítima e a partir do momento que ela falou isso eu reparei que os episódios ali do final pouco aparece o Damer a gente tem muito das vítimas e das suas famílias contando suas histórias reivindicando seus espaços então eu acho que quem fez a crítica em especial a Damer por essa questão da espetacularização da violência ou pelo apagamento das vítimas provavelmente não viu a série e eu acho que ninguém é obrigado a ver mas eu acho que quando você faz uma crítica e a crítica começa se colocando como moralmente superior ao próprio ato de assistir então não é assim ah gente eu não gostei porque eu não tenho medo porque é uma possibilidade que a gente tem que respeitar é eu não vou assistir porque eu estou muito acima disso moralmente mas eu vou falar mal eu acho feio pra caramba eu acho que é uma das coisas mais feias que tem se você se acha moralmente superior a consumir algum tipo de produto pra falar dele então não fale dele sabe porque não faz sentido pra mim e aí tem várias outras questões a gente percebe a questão como eu já tinha dito do pacto narcisco da branquitude a gente pode falar também da precarização dos espaços públicos pra pessoas negras porque tem um personagem ali que é surdo inclusive tem um episódio em que quase inteiro ele não tem falas porque ou esse personagem tá falando com outras pessoas surdas ou ele tá conversando com pessoas que falam e a maioria delas preferem escrever e aí a gente tem que a surdez dele é causada por um problema no atendimento de saúde que é dado aos negros então a gente percebe essa disparidade principalmente nesse episódio tem um diálogo que eu acho que ele é genial genial assim primeiro porque depois a gente vai ter uma discussão a série vai até o final da morte vai até o final da vida do Dahmer a gente vê ele morrendo e o debate sobre manter o cérebro dele em pesquisa então é interessante a gente pensar como é mais fácil a gente acreditar que um serial killer é fruto de uma questão biológica e genética do que algum fruto da nossa sociedade e é evidente que é fruto de uma sociedade porque quantos serial killers você conhece no Brasil na Indonésia sabe pega qualquer país porque os Estados Unidos tem essa taxa de serial killers tão mais alta então existe algum fator que ele é pra mim cultural né ele é da formação dos indivíduos naquela sociedade e aí nesse mesmo episódio do garoto surdo a gente tem um momento em que o Dahmer pergunta pra ele fala não é muito cansativo você se esforçar tanto pra ser compreendido e a gente percebe que o Dahmer tá falando de si próprio ele tá em movimento de autopiedade e o garoto fala que é mas ele não quer ficar sozinho então ele faz esse esforço e algumas pessoas valem esse esforço e tal então cria-se um diálogo ali e a gente percebe como ele se sente como o Dahmer se sente aqui esse garoto se sente aqui né e na verdade o que a situação deles é é invertida o Dahmer apesar de ser LGBT a gente também tem que levar em conta que por causa da sociedade da época ele não era lido como LGBT né ele era um homem branco ele tinha uma condição financeira boa e ele era tinha é tipicamente né a parte física dele ele não tinha nenhuma divergência enquanto o outro garoto é um homem negro gay da igreja que ficou surdo então o que coloca ele no mundo como eles colocam no mundo é muito desigual e ainda assim como eles reagem a essa percepção também é desigual então eu acho que esse episódio ele é muito importante em dizer se eu tenho todos esses motivos e não faço nada como você faz né não existe desculpa não tem um movimento de tentar fazer com que o Dahmer seja visto como um coitado eu acho que você pode pensar nisso quando a gente vê a infância dele que é muito difícil mas aí eu tenho dó da criança Dahmer que não é uma assassina sabe a criança Dahmer eu acho que é possível a gente se apiedar mas o adulto não o homem adulto não sabe porque ele desenvolveu algumas ferramentas que ele escolhe não usar e outras ferramentas ele decide não ter tem também um momento assim só pra não ficar me alongando muito mais mas quando ele é finalmente preso tem duas coisas na verdade que eu queria falar a primeira é que a família do Dahmer e isso assim eu queria muito saber se é verdade mas eu também não sou aquele tipo de pessoa que tem cabeça pra ficar indo atrás do que é verdade que não é que a família do Dahmer recorre à história da Degay pra tentar colocar ele num hospital psiquiátrico alegando que ele não era capaz neurologicamente falando então é interessante ver como principalmente abre um precedente essa questão da psiquiatrização dos casos e também existe um momento em que o Dahmer fala que ele leu um quadrinho sobre o Adegay e aí eu dei risada pela coincidência de eu ter lido um quadrinho do Adegay e aí o pai automaticamente fala ai tá vendo olha só como a cultura influenciou meu filho e assim é uma elaboração muito patética a gente vê que é muito mais uma elaboração no sentido de se desresponsabilizar como pai pela criação de um filho que chegou a essa perversidade do que algo que realmente talvez ele pense sabe então tem esses dois jogos que são muito legais a série toda critica muito a mediatização as mentiras contadas em cima da história a pressão da mídia e aí a gente tem na parte final quando ele já tá na prisão não quero que eu ia falar e eu mudei de assunto o momento em que ele vai pra prisão e ele encontra Deus ele decide se batizar e tem um outro homem lá negro de pele retinta que também cometeu seu crime que se sente muito incomodado com o desrespeito que o Damer mostra né então assim eu acho que as cenas da prisão por exemplo elas provam que não houve uma tentativa de sensibilizar o espectador com relação a humanidade do Damer porque ele ali é um conflito babaca ele recebe várias cartas de fãs dele dinheiro e tal e ele fica se gabando né da questão do canibalismo pros outros presos e esse preso em especial ele vai descobrir o que o Damer fez que ninguém sabia ali e ele fica muito chocado muito impactado principalmente porque ele tem um problema realmente neurológico ele é neurotípico e porque ele se relaciona com a religião de uma forma muito nesse sentido de a religião me salvou e quando ele vê todas essas questões de canibalismo pedofilia ele se sente muito movido ele se sente muito mexido com isso e ele decide tomar a responsabilidade nas suas mãos assim como as famílias negras tomaram no sentido de buscar por justiça por seus filhos então é interessante ver como algumas populações como a população negra como os imigrantes eles tomam as questões nas próprias mãos porque o estado é mais ausente para eles não porque é prazeroso não porque eles querem fazer isso mas porque é a única oportunidade que eles têm de ter algum resultado e aí esse cara é muito curioso porque você vê que ele teve um esforço individual desse encontro com Deus enquanto o Damer chegou e escutou ali um cara falar falou então eu quero ser batizado tudo girou em torno dele para que isso funcionasse e ele foi só lá e foi batizado e aí a gente tem um momento final em que ele acaba morrendo na mão desse cara que é muito legal porque o nome do episódio chama Deus da vingança e Deus do perdão e o Damer busca esse Deus para ser perdoado e esse homem se coloca como um servo de Deus que vai então fazer executar ali a sua punição na terra e é interessante ver porque a gente pode acabar lendo que a própria situação social dessas duas pessoas faz com que elas tenham essa visão de Deus se você acredita que tudo que acontece na sociedade ela acontece por uma vontade divina e você é um homem branco você está muito mais propenso a achar que Deus perdoa porque você é perdoado porque é feita a vista grossa com você do que uma pessoa negra uma pessoa negra acaba vendo muito essa possibilidade e não é geral até porque existe uma diferença entre o antigo e o novo testamento mas se você encarar dessa forma tudo que acontece de ruim todos os efeitos que a sociedade nos traz eles serem um desejo divino você pode acreditar que Deus está te punindo por coisas que aconteceram então isso cria uma dicotomia dessas duas faces de um Deus de um mesmo Deus né e eu acho que é isso eu tenho certeza que tem muito mais coisas para explorar eu achei que a série Damer ela é incrível na quantidade de temáticas sociais que ela aborda e as possibilidades infinitas de debate que a gente tem de privilégios de direitos de deveres da colocação individual na sociedade e como esse debate amplo ele é muito rico para a sociedade e aí voltando ao começo né de tudo eu decidi fazer esse vlog muito porque eu tenho visto muitas críticas ao true crime e eu acho que existe existem algumas questões eu entendo que a espetacularização da violência e eu entendo que a exposição dos familiares não são coisas positivas mas eu acho que se elas acontecem principalmente no segundo caso a questão de revivência na memória dos familiares que foram atingidos pelos casos eu acho que tem que ser feito de um jeito bom como o Damer faz que traz muitos debates importantes socialmente para a gente e que eu acho que é por exemplo que aconteceu com a mulher da casa abandonada enfim agora existem realmente alguns debates que são não são necessariamente infrutíferos mas eles são muito rasos ou muito superficiais e que às vezes talvez na balança não vale a pena remexer nesses casos e por outro lado também a arte tudo o que a gente coloca para fora nada disso precisa ter um propósito ou um motivo isso é uma coisa muito importante da gente entender saber ler as entrelinhas e preencher as lacunas de uma obra de arte é o que separa a gente de cabrestos e de coisas que nos colocam numa caixa então se a gente olha para uma obra e só porque o Damer não foi condenado mal visto etc essa obra é uma apologia ao que ele fez a gente está errado para mim existem muitas questões da narrativa que provam o contrário o próprio policial negro fala você sabia o que você estava fazendo você foi morar num lugar onde majoritariamente tinha homens negros e o policiamento era baixo você escolheu lá porque você sabia que era mais fácil de caçar no final mostra que o monumento em homenagem às vítimas nunca saiu do papel ao contrário do que ele foi prometido para personagens ali como a Glenda e como esse reverendo que lutam ao lado do movimento negro na defesa na memória justiça e verdade com relação às suas famílias e quando ele diz que não tem esse monumento aparecem na tela uma a uma as fotos as datas e os nomes desses personagens a própria série ao final faz o seu memorial e se lembra dos nomes então isso eu acho muito importante muitas vezes os personagens repetem os nomes das vítimas o policial critica o Dumber e fala como assim você não sabia o nome você matou ele você não sabia o nome então eles reivindicam isso do say my name say my name sabe diga que isso eu falei em inglês porque isso está muito nos movimentos sociais estadunidenses mesmo de dizer o nome da vítima dizer o nome da vítima quando ela passa por essas questões e em outras questões dizer o nome do violador no caso das mulheres geralmente se fala da mulher e não fala do violador no caso dos negros se fala do assassino mas não se fala da vítima então diga o nome diga o nome e isso é muito importante realmente para a memória coletiva e para esse combate é isso gente achei uma experiência pseudo-antropológica bem divertida apesar de eu gostaria de dizer para vocês que eu vou ler coisas mais leves agora estou lendo Joyland do King se tudo der certo vai ser a próxima resenha mas eu estou com medo porque eu li pouco li pouco faltam 190 páginas e tecnicamente essa resenha sai na quinta então eu vou desligar aqui e vou ler vou parar de reclamar para fazer alguma coisa um beijo enorme gente até a próxima né